Se você tem um Samsung e usa um Macbook, talvez esteja enfrentando problemas ali ao tentar transferir seus arquivos do Samsung para o Macbook. Bom, você pode querer transferir dados para liberar um pouco de espaço no seu celular, como fotos, vídeos, documentos, enfim, seja o que for, eu vou te ajudar com isso. Bom, eu sou o Edu e no vídeo de hoje vamos ver ótimos métodos para transferir esses arquivos para o seu Macbook. Bom, antes de mais nada, já deixa aqui o seu joinha para ajudar o canal e caso você seja novo por aqui, ou senão você já assiste aqui o canal mas ainda não se inscreveu, esse é o momento, clica aqui em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E caso queira ainda mais dicas tech, siga nosso perfil lá no Instagram, arroba Wondershare, underline BR, tem muita coisa legal por lá também. E bom, você pode transferir os arquivos para o Macbook via cabo USB, dessa maneira você consegue acessar os dados do armazenamento interno do seu celular. Para fazer isso vamos precisar de um software chamado Android File Transfer. Então baixe e instale esse app aí no seu Mac, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, tá? Em seguida abra ali o software e clique aqui no ícone do Android, dê as permissões necessárias e nessa nova janela clique em comece agora e vamos conectar o Samsung via cabo USB. E aqui você pode ver que o app mostra o armazenamento interno do seu celular e você pode navegar por aqui e arrastar os arquivos que deseja transferir para o seu Macbook. Simples assim. O Smart Switch é o aplicativo oficial da Samsung para transferir arquivos ali entre dispositivos. Então essa é uma ótima maneira de transferir dados entre o seu Samsung e o seu Macbook. Bom, vou te mostrar em mais detalhes. Comece então baixando e instalando o Smart Switch aí no seu Samsung. Você pode baixar diretamente pela Play Store ou então ali pela loja de apps do próprio Samsung, né? Que é o Galaxy Store. Instale o Smart Switch também no seu Mac. Basta você baixar lá no site oficial da Samsung. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição para você também. Em seguida, inicie o Smart Switch e conecte o seu dispositivo. Assim que o software detectar o seu celular, clique nesse ícone de pasta para acessar todos os arquivos do seu Samsung diretamente pelo seu Macbook. E já que estamos aqui conversando sobre dispositivo Samsung, bom, eu queria te indicar esse vídeo aqui que a gente fez recentemente mostrando como sair do modo Odin do Samsung, né? Que é o modo Odin ou modo download, como é conhecido, né? Vou deixar aqui no card caso você queira ver depois. Bom, esse daqui com certeza é o melhor método para transferir arquivos de um Samsung para o Macbook. Bom, esse é o Dr. Phone Air. E com ele você pode transferir qualquer tipo de arquivo, até mesmo arquivos assim gigantescos, tá? Em apenas alguns segundos. Do Samsung para o Mac e também vice-versa, tá? E você não precisa instalar nenhum programa para usar o Dr. Phone Air. Para usar é bem simples. Primeiro abra o seu navegador no Macbook e digite Dr. Phone.io. E pronto, aqui está a interface do Dr. Phone Air. E aqui você verá esse QR Code e abaixo um código que você pode usar para conectar o seu dispositivo Samsung. Então vá em frente, escaneie o QR Code e assim você acessa o link para baixar o aplicativo Dr. Phone. Basta instalar aí no seu celular e abrir o app. Dê as permissões necessárias e agora coloque o código que está abaixo do QR Code. Ou simplesmente escaneie o código novamente. Clique em permitir no seu Macbook. Agora você tem uma série de opções aqui e são muito interessantes. Você pode vir aqui em transferência de arquivos e por aqui você pode enviar qualquer arquivo ou até mesmo pastas inteiras. E você pode enviar também do seu celular para o Mac através do aplicativo. Simples assim. E também tem várias outras opções aqui, como por exemplo, espelhar a tela do celular no Mac. Você pode também ver todos os arquivos do celular ou acessar todas as suas fotos, vídeos e áudios através dessa interface simples e intuitiva. É muito fácil de usar o Dr. Phone Air. E você pode fazer transferências sem perder a qualidade. Você pode usar sem restrições a quantos arquivos enviar ou ao tamanho dos arquivos. Esse é o método clássico de transferência antiga via Bluetooth. Vou te mostrar como você pode fazer isso usando ali o Bluetooth. Bom, primeiro abra as configurações no seu Mac e habilite o Bluetooth. E garanta de ir em geral e habilitar também o compartilhamento Bluetooth. Agora vá no seu Samsung e também habilite o Bluetooth. Então arraste o dedo para baixo aqui na tela do seu celular e aqui na aba de funcionalidades, habilite o Bluetooth. Depois de ativar, mantenha o dedo pressionado em cima do mesmo botão que usou ali para habilitar a função. Isso nos leva às configurações do Bluetooth. Aqui você pode ver o nome do seu dispositivo que aparecerá no Mac na hora de se conectar. Em alguns celulares também é necessário ali habilitar a visibilidade para que outras pessoas consigam conectar em seu dispositivo. Então fique atento a isso também. Agora basta que você procure o arquivo que deseja enviar e clique em compartilhar e escolha via Bluetooth. E então escolha o seu Macbook como destino. Vale ressaltar que essa opção é bem lenta, então eu não recomendaria transferir seus arquivos dessa forma aqui. Bom, usa aí só em caso de extrema necessidade e para arquivos bem pequenos, né? Porque se for muito grande o arquivo, vai demorar muito para enviar e você tem que deixar ali o seu celular bem perto do seu Macbook. Porque se você for para muito longe, a desconexão é certeira. Então se você for para um ou dois metros de distância, vai ficar mais lento e vai perder a conexão e você vai ter que transferir todo de novo o arquivo. Então usem apenas extrema necessidade. Eu recomendaria qualquer um dos métodos anteriores. Bom, espero que você tenha conseguido transferir seus arquivos do seu Samsung para o seu Macbook com a ajuda desse vídeo. Caso você tenha gostado dessas dicas, deixe aqui seu joinha para apoiar o canal. E caso você queira ainda mais dicas como essa, clique em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui no final tem dois ótimos vídeos para você. Nesse daqui mostramos como ligar um celular sem o botão liga-desliga. Muito legal esse vídeo aqui, viu? E nesse outro aqui falamos como alterar a localização do celular Android. Muito legal também. Bom, então clique em um dos dois aí e nos vemos lá. Tchau, tchau.